Raíssa vive com a família em Joinville, Santa Catarina. No começo de junho, uma das filhas teve sintomas de gripe e poucos dias se passaram para que ela tivesse os mesmos sintomas, mas mais fortes. Em seguida, seu marido fez o teste e descobriu que estava com coronavírus, porém assintomático. O que a gente imagina? Que o meu marido, por estar trabalhando fora, ele tenha trazido para casa. Até porque nas atividades de ir ao supermercado, padaria, ele quem tem feito mais isso. Então a gente acredita que ele, sintomático, tenha trazido para casa e aí a minha filha tenha pego, enfim, tenha desenvolvido em todo mundo. Mas ele, no entanto, não tinha nenhum sintoma? Nada. E não teve? E não teve. O que aconteceu com a família se repete todos os dias. Após contato com o vírus, uma pessoa pode se manter assintomática ou, após período de incubação, desenvolver a doença. Os portadores assintomáticos são aqueles que têm o teste de PCR para o vírus positivo, ou seja, eles têm o vírus na sua narina, no seu organismo, mas não desenvolvem sintoma algum. Nunca vão desenvolver sintomas. E aqueles que são considerados, né, identificados em uma fase pré-clínica, que fizeram o teste e que alguns dias depois do teste positivo acabaram desenvolvendo sintomas, o que é muito comum em infecções virais. Várias infecções que nós temos, tem o que se chama período de incubação, que é o tempo entre o contato com o agente causador da infecção e o aparecimento dos sintomas relacionados àquela infecção, já caracterizando doença. O que se sabe hoje, né, e claro que isso pode mudar com o passar do tempo, mas o conceito que se tem hoje é que as pessoas que são assintomáticas, elas possuem uma quantidade de vírus menor, até mesmo pela ausência de tosse, espirro, elas são menos transmissoras do SARS-CoV-2. Não é que não possam transmitir, elas podem transmitir, mas ao que parece a contribuição dos portadores assintomáticos na cadeia de transmissão do SARS-CoV-2 não é tão, tão grande como o papel da fase pré-clínica, da fase em que a pessoa ainda não desenvolveu sintomas, não sabe que tem a doença, a infecção, e pode transmitir para outras pessoas. Essas parecem ter uma quantidade de vírus maior e parece que elas têm uma contribuição maior na cadeia de transmissão. No entanto, não dá para a gente esquecer que pessoas que desenvolvem sintomas, elas são aquelas que mais transmitem, são elas que mais eliminam no ambiente, no ar e contaminam superfícies, elas têm um papel maior ainda na cadeia de transmissão. De acordo com pesquisadores, alguém com a Covid-19 pode ser contagioso 48 a 72 horas antes de começar a sentir sintomas. Sem testagem, uma pessoa pré-clínica, como disse o infectologista, pode disseminar sem saber. Por isso é tão difícil conter as transmissões. O que tem impacto e tem avaliação, as melhores evidências disponíveis, embora não sejam evidências completas, não representem evidência ideal, mas as melhores evidências disponíveis ainda são naquilo que se chama isolamento horizontal para outros lockdowns, que são as recomendações, as ações governamentais mais restritivas, menos restritivas, com penalidade, com multa ou não, mas as medidas que conseguem a adesão da população a restringir o seu isolamento e tem-se falado em algo de pelo menos 70%, redução de 70% da circulação para haver impacto na desaceleração de casos. Então é isso que nós temos que perseguir. Tomem cuidado porque existe, é perigoso e só quem pega sabe o que realmente sente. Graças a Deus eu hoje estou bem, não precisei ficar internada, mas você não sabe se você vai precisar.